E agora, vamos falar de fotos. Vocês mandaram as fotos, nós estamos aqui pra isso. Vocês sabem que eu gosto demais desse momento, porque além da gente conhecer quem assiste o Bé na Hora, ainda é uma forma de vocês aparecerem aqui na TV. Ah, mas antes eu quero mandar um abraço muito especial pra dona Fátima. Alô, dona Fátima, que carinho comigo, muito obrigado, viu? Alô, Sheila, muito obrigado. Alô, Gustavo, eles são de Arasatuba. E eu tive o grande prazer de conhecer eles num consultório médico. Muito obrigado. Adorei ouvir a opinião deles sobre o programa. Eles até sugeriram uma matéria muito bacana. Ô, Lu, depois eu vou te contar sobre essa matéria que eles deram uma sugestão, que é muito legal, viu? Acho que nós podemos fazer, sim, aqui no nosso Bé na Hora. Muito obrigado. Eu gosto quando vocês acabam interagindo com a gente. E aí é legal, porque vocês, de repente, falam, ó, quero ver determinada matéria. Nós vamos lá e nós vamos fazer. Nossa equipe está preparadíssima pra isso. Bom, agora a primeira foto que vem, sabe de onde? É de Arasatuba e é o Cauã. Olha o Cauã, que bonitão, rapaz. Ele tem oito anos de idade, mandou uma foto, eu tô lá atrás, olha só que legal. Mandou uma foto toda bonita aí. Acho que é um uniforme escolar, devia estar chegando da escola ou indo pra aula, tá? Mas deve ter, tava chegando da escola pelo nosso horário aqui, né? Tem mais uma pequena que gosta do bem na hora. E é a Rafaela. Coloca a Rafaela aí. Olha a Rafaela. A Rafaela é de Oswaldo Cruz. Um abraço pra todos os meus amigos aí de Oswaldo Cruz. Ela tá curtindo as férias e aí aproveitando pra andar de bike, não é mesmo? Agora coloca pra gente a foto da Guiomar Angélica. É um nome diferente, né, Guiomar? Guiomar Angélica. Dois nomes bonitos. Guiomar e Angélica. Dá pra... Não sei se... Provavelmente eu não sei como é que chamam elas, é Guiomar ou se é Angélica, mas o nome é bonito. Ela assistiu bem na hora em Presidente Prudente. Alô, Prudente! Muita audiência nossa lá. É fantástico e prudente. Vamos ver o Everton e a Larissa. Vamos lá. Everton e Larissa. O Everton pediu pra gente mandar um recado. Tem música romântica aí, não? Tem? Uma musiquinha romântica? Ah, isso aí, Dudu. Ele disse que ama a mulher dele. Olha só, hein, rapaz? Vou te contar uma segunda-feira uma declaração de amor. Assim, eu vou te contar. Você ganhou a semana inteira. Pode ficar despreocupado, ganhou a semana inteira. Que bela declaração de amor. Valeu, garoto! E agora, olha a Vera Lúcia. A Vera Lúcia é de Murutinga do Sul. Tá aí andando a cavalo. Que gostoso, hein? Olha só, dando uma volta no cavalo. Andando a cavalo, sempre bom. Beijão pra todo mundo de Murutinga do Sul. E pra encerrar as fotos, a gente vai conhecer a Talita. Ela é da cidade de Uxoa, na região de Rio Preto. A Talita está aí, toda, toda, toda bonita. Muito obrigado, Talita. Continue vendo o nosso programa. Olha, é assim que a gente gosta, viu? Vocês mandam as fotos e nós estamos aqui pra mostrar no nosso telão mágico. Opa! Coisa boa! Opa! Opa!